É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É um laço, é um sol É peroba do campo É nó da madeira Cá em gaco, cá em deia É uma tita pereira É madeira de vento Tombo da ribanceira É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o pão Festa da comieira É a chuva chovendo É conversa ribeira Nas águas de março É o fim da camiseira É o pé, é o chão É a marcha estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira É o mal e no céu É o mal e no chão É o regalo de uma fonte É um pedaço de pau É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto desgosto É um porco suacinho É uma estrepa É um prego É uma ponta É um ponto É um pingo pingando É uma conta É um conto É um peixe É um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha É o dia É o fim da picada É a garrafa de cana Os trilhaçam na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o caro um guiçado É a lama É a lama É um passe É uma ponte É um sábio É o mar É o resto de mato Na luz da manhã São as águas De março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É o fim do caminho É o resto do toco É um pouco sozinho É um peixe É um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha É o dia É o fim da picada É a garrafa de cana Os trilhaçam na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o caro um guiçado É a lama É a lama É uma cobra É um pau É João É José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas De março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração No teu coração É o céu É o fim do caminho Obrigado.